Nesse vídeo eu vou te contar nove situações que eu tenho certeza, se você pontuar as nove, você tem muita rinite. Se você pontuar duas ou três, talvez a rinite seja leve. Eu te contar nesse vídeo, fica até o final. Eu quero muito você me conte qual foi a sua pontuação para eu saber quantas pessoas que sofrem rinite, rinite forte ou rinite leve, que me acompanham aqui no canal. Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico, eu estou rinologista. Eu pedi para você já curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e não esquece de escrever também. A primeira situação que eu sei que você pode estar sofrendo com a rinite, sabe qual que é, pessoal? Muitas pessoas não sabem disso. É uma preguinha que tem bem na pontinha do nariz aqui. Sabe por que a gente observa? O paciente vem no consultório, tem essa preguinha, sabe por quê? Porque ele faz muito assim. Isso por vários meses e principalmente por vários anos. E forma essa preguinha. O paciente vem no consultório, eu já sei que ele sempre está fazendo isso e tem rinite. Você tem isso? Veja no espelho agora. Outra situação, a segunda situação que eu sei que você pode ter rinite é se você tiver olheiras ou olho inchado aqui embaixo. É, pessoal? Muitas das causas da olheira é decorrente da rinite. Sabe por quê? Primeiro, quem tem rinite, o nariz entope. Dessa forma, dorme mal. Dormindo mal, vai ter mais sensação, aquele cara de cansado. Segundo a situação, o paciente tem rinite, pode coçar muitos olhos, pode machucar essa região da pele de embaixo da pálpebra inferior e dessa forma, formar pequenas lesões também. E terceiro, quando congestiona o nariz, pode congestionar esses vazios que estão aqui e dão essa coloração mais escura, mais azulada também. Terceira situação, aquele paciente que me fala, meu Paulo, eu fico exposto a cheiros fortes, produto de limpeza, fumaça e garro e perfume, eu tenho espio. Esse paciente tem chance grande de ter rinite. Quarta situação, é aquele paciente que fala com mudança de temperatura, ou clima, ou ar-condicionado, entope o nariz. Olha que interessante isso daí. Quinta situação, é aquele paciente que vai se alimentar com alimentos quentes, ou seja, café, sopa, ou alimentos quentes mesmo, no geral, tem a curiza. É, pessoal, pode ser sim a rinite que está dando essa curiza também. A sexta situação, é aquele paciente que não dorme bem porque tranca o nariz, pode provocar ronco, crise de apneia, o nariz entope. Pode ser de um lado só e principalmente dos dois lados. Se o paciente me fala que acontece isso, poxa, a chance é muito grande de ter rinite, mas vale a pena investigar também o desvio do inseto nasal. A sétima situação, é aquele paciente que sofre muito de coceira nos olhos. Vem no consultório com o olho vermelho, lacrimejando, com o inchado, pergunto, essa situação está contra você? Agora de muito tempo, doutor Paulo, sofro muito e sempre está coçando nos olhos. Ou seja, não é como a gente, por exemplo, infecciosa, que nos últimos dias atacou esse paciente. É uma situação crônica, claro, eu não sou um oftalmologista, mas que sempre sugiro para esse paciente também procurar o oftalmo. Como também aquele paciente que fala que está em exposição a cheiros fortes, mudança de temperatura, começa a ter uma sensação de aperto no peito, tosse, oxi no peito, falta de ar. Ou seja, vou suspeitar do que? É bronquite da asma. No caminho, esse paciente também, para o pneumologista. Mas é muito comum, essas duas situações, alergia nos olhos, bronquite e asma, com a rinite também. E as duas últimas situações, eu acredito que acontece muito frequente com você. As pessoas sempre perguntaram para você, você está sempre gripado, que história é essa? Você está entupido, com curis, espirrando? É, pessoal, eu vejo muito paciente que fala, doutor Paulo, estou sempre gripado e ele não sabe que ele tem rinite. Então vale a pena fazer os exames de alergia e dessa forma descobrir qual é a causa que provoca a rinite dele. Os exames podem ser o exame de alergia no sangue, que se procuraram os IGS, ou o pricteste, que é o teste cutâneo, que é feito no antebraço e meia hora sai resultado. Dessa forma, a gente sabe o motivo e vai orientar esse paciente para fazer um tratamento. E o tratamento pode ser somente evitar as situações que aparecem nos exames, ou indicar medicações, que pode ser exprés de medicações, exprés de lavagem nasal, lavagem nasal com garrafinha, pode ser feito também com imprimidos e antialérgicos, e pode ser também a imunoterapia ou a vacina rinite em gotinhas. São essas gotinhas aqui, pessoal, que se usa entre o lábio e o dente três vezes a semana por três anos. Mas após se analisar, você tem a chance de que é bom por dez anos. Imagina você, que sofre tanto com rinite, está com essa lista aqui toda completa, fazer um tratamento sem corticórdia, não é injeção, não dá sono, não engorda, se utiliza em casa, antes de dormir, embaixo entre o lábio e o dente. Interessante para quem sofre muito com a rinite alérgica, né? E a última situação que eu vejo muitos pacientes sofrendo rinite e não sabem que isso está motivando o quê? Os episódios frequentes de sinusite. Você que sofre muito com sinusite, nariz entope, secreção nasal, dor de cabeça, avalie sim se você não tem a rinite não controlada. Tanto que o termo novo hoje chama rinocinusite, ou seja, uma coisa leva à outra. Então, se você controla a base, a rinite, dessa forma vai evitar bastante os episódios de sinusite. Além disso, vale a pena investigar também se você não tem alguma alteração na túbulo que é no seu nariz. Ou seja, desvie o discepto nasal, que é um osso com cartilagem que divide um lado no outro nariz, e também a famosa carne esponjosa, que dificulta mais a respiração. Além disso, de tratar a rinite, pode ser indicado para você uma cirurgia para desubstruir o teu nariz também. Pessoal, dessas opções contei para você quais dessas você observa. Escreva nos comentários, eu queria saber muito quais são elas que você sofre tanto. E também, se você gostou desse vídeo, já curta esse vídeo, já compartilhe com outras pessoas. E não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube quais seriam avisos dos próximos vídeos. Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Volta aí, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri